Oi, galera! Ih, gente, ainda tem que trabalhar. Olha a hora. Vai dar uma hora. Olha, olha. Sai, sai, sai. Vai lá. Olha, o nível da Banoeste. Oi, galera. Oi, jovem. Oi, galera. Olha aí, olha. Oi, galera. Oi, galera. Vai. 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 Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Olha, se inscreve lá no meu canal, hein. Olha, vira o Gato da Banoeste. Vamos juntos. Oi, galera. Oi, galera. Tchau, tchau, tchau. Jalinha também. Olha lá. Olha o Gato da Banoeste. Olha o Gato. Olha o Gato. Olha o Gato. Olha o Gato. Olha o Gatoeste. Ai, meu Deus. Estamos juntos, gente. Estamos juntos. Tchau.